Bom, segurança pública, mas não deixa de ser um tema, sem fazer trocadilhos aqui, mas um tema explosivo de fato, é hoje a, vamos dizer assim, houve uma escalada em relação a essa disputa no União Brasil. Tem uma casa de praia, duas casas, do presidente do União Brasil, atual presidente, o Rueda, e da irmã dele, que fica nas proximidades ali, essas duas casas, foram incendiadas. O Rueda já tinha anunciado que o ex-presidente, o Bivar, deputado, tinha ameaçado ele e a família, aí tem as imagens aí dessa casa de praia do Rueda, foi convocada hoje, extraordinariamente, uma votação, uma reunião aqui da União Brasil, mas eu, pra mais detalhes, eu vou chamar a repórter Suane Guerreiro, que tem informações. A gente tá, Suane, a gente tá se preparando aqui pra Suane, mas a gente vai falar, a gente vai chamar o advogado Paulo Emílio Cata Preta, que é advogado de Antônio Rueda, que é o atual presidente da União Brasil. Vamos lá? É que, desde o dia 26 de fevereiro passado, uma série de ameaças têm sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Esse cenário inicial se dá no contexto de uma disputa partidária e, num primeiro momento, há a notícia, há a gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente, Antônio Rueda e seus familiares. Esse era o fato que nós tínhamos provas, inclusive, da ocorrência no dia 26. No dia 28 de fevereiro, um dia antes da convenção, nós demos notícia desse fato à Polícia Civil do Distrito Federal. Nós comunicamos a existência dessa ameaça à Polícia Civil, que prontamente, então, instaurou um procedimento. No dia da convenção, no dia 29 de fevereiro, essas ameaças prosseguem. Naquele momento, o próprio deputado Luciano Bivar faz, reafirma essa ameaça, uma ameaça contra a vida de Antônio Rueda, na presença de um vereador chamado Milton Leite. Ele presenciou essas ameaças. Ele disse ali que gastaria o que fosse preciso, mas acabaria com a vida de Antônio Rueda. Na própria convenção partidária, num pronunciamento oficial que está gravado, ele volta a dizer, rapidamente, de forma indireta, que Deus cuidasse dos seus inimigos, dos seus amigos, porque dos inimigos ele cuidaria pessoalmente. No dia 6 de março, novamente, há um relato de uma pessoa que procura Antônio Rueda e diz a ele ter ouvido uma ligação, onde essas ameaças são repetidamente e sistematicamente feitas, sempre falando que acabaria com a vida de Rueda. Esses fatos, então, foram notificados todos à Polícia Civil. A Polícia Civil, como é de rigor, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura, autorização para a abertura de um enquete policial. Isso está no Supremo Tribunal Federal. E, diante dos fatos que ontem ocorreram, já foram noticiados, o incêndio em duas casas, uma de propriedade de Antônio Rueda, outra de sua irmã Maria Emília, nós achamos por bem levar também ao conhecimento das autoridades, levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal essas novas investidas. Ele está atemorizado, ele está realmente escandalizado com o contexto de escalada, nesse contexto de violência política que se faz. Isso se inicia com ameaças que se repetem e agora, ao que tudo sugere, não posso afirmar categoricamente, mas há esses dois incêndios ontem que escalam, e escalam gravemente essa crise que se instalou. O que eu posso dizer, dizer seriamente a esse respeito, é que, embora ainda não se possa afirmar categoricamente a autoria desses incêndios, há indícios que a gente não pode negligenciar. Veja, naturalmente, se um atentado ocorre à vida de alguém, é muito natural, isso não decorre nem do direito, mas da própria lógica, que a primeira suspeita seja daquela pessoa que há dez dias vem ameaçando sistematicamente essa vítima. Esse é um primeiro elemento suspeito. Um segundo elemento de suspeita, de indício, é no sentido de que o condomínio onde estão localizadas essas duas casas, o próprio deputado Luciano Bivá tem ali também uma casa, pelo que se tem notícia. E, obviamente, isso proporcionaria a possibilidade de uma facilidade logística. Caso esse incêndio tenha sido praticado por alguém amando dele, é, obviamente, que se torna mais fácil o acesso de quem tem uma casa naquele condomínio. E o terceiro elemento de suspeita, um indício, é no sentido de que não foi queimada, incendiada só a casa de Antônio Rueda, como se isso já fosse pouco, mas também de Maria Emília, sua irmã. E, nesse pronunciamento, feito no dia 29, o deputado Luciano Bivá não agrediu tão somente, não ameaçou tão somente a pessoa de Rueda, mas também da sua irmã. Isso tem um vídeo que foi fornecido nos autos da investigação, em que essas ofensas graves, que eu não vou repetir aqui, são feitas. O que mostra uma disposição dele também em atacar, de algum modo, Maria Emília, que é a atual tesoureira do partido e que teve a sua casa queimada. Então, quero dizer com todas as palavras, ainda não se pode afirmar categoricamente a autoria desses fatos ao deputado Bivá, mas não se pode cegar os indícios que indicam a possibilidade da sua autoria. Muito bem. Aí o advogado do Antônio Rueda, que é o atual presidente da União Brasil, falando ali, ele faz uma cronologia ali, ele estabelece os pontos do que foi ali essa ameaça. Vale lembrar que Rueda e Bivá, que são esses dois personagens hoje em conflito, eles eram aliados. Na verdade, o Rueda sempre foi um braço direito do Bivá, mas isso entrou numa escalada e o Bivá foi escanteado do partido, a partir de determinados caciques. Rueda assume o partido, mas mostra claramente ali que tem uma disputa ali, entre outras coisas, pelo comando ali de fundo partidário. Eu vou chamar para conversar comigo a Soane Guerreiro, começando perguntando para o Soane, primeiro agradecendo a gentileza da participação dela aqui com a gente e depois perguntando o seguinte, Soane, quem é o roteirista mesmo desse filme da política brasileira? Porque esse episódio, quando a gente pensava que tudo já tinha acontecido na política brasileira, agora vem ameaça, traição, suspeita de atentado, porque a gente pode dizer isso, é um atentado, queimar duas casas de um presidente da legenda e da irmã do presidente na casa de praia, pode ser caracterizado um atentado de fato, a polícia tem que investigar, evidentemente a gente tem aqui o Bivá, inclusive se defendendo da acusação. Soane, que roteirista é esse que está escrevendo a história recente da política nacional? Por favor. Pois é, a gente que cobre isso, às vezes são tantas versões aí no meio dessa história que nem a gente acredita mesmo, né, Léo? Realmente é uma situação que envolve muitas versões, vou trazer algumas aqui para vocês e que em certo momento a gente até se espanta, nem acredita que realmente isso possa acontecer. Mas você trouxe aí esse posicionamento por parte da defesa de Antônio Rueda, eu vou trazer aqui também alguns posicionamentos por parte de Luciano Bivar, que concedeu uma coletiva de imprensa, né, depois que surgiram tanto esses ataques aí, como também esse posicionamento por parte da defesa de Rueda, um pouquinho mais cedo, que você mostrou aí para quem está nos acompanhando. Mas só para quem está em casa entender, né, o que é que está em jogo nisso aí. Bom, o União Brasil, a gente lembra, é um partido que ele resultou ali da União, do antigo PSL e do DEM, então ele é a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados. Um partido com muito recurso, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. Para se ter uma ideia, só em 2022, o fundo partidário, em relação ao fundo partidário, o partido teve ali, né, direito a 738 milhões de reais para distribuir em 2022, isso fora o fundo partidário. Então, esses presidentes aí, eles têm ali que lidar com uma quantia que passa de um bilhão de reais. E falando nesse aspecto, é que a gente entra justamente nesse atrito, nessas desavenças envolvendo aí os presidentes, porque a gente teve essa convenção partidária do União Brasil no final de fevereiro, algumas semanas, e foi eleito, então, Antônio Rueda para o cargo de presidente da sigla. Só que ele só toma posse em junho, até lá, então, até maio, Luciano Bivar continua como presidente do União Brasil. Então, Rueda é o presidente eleito, Bivar continua, né, no mandato dele, para presidente ali do União Brasil. E várias desavenças ocorreram durante, né, essa reunião e essa votação ali, né, durante a convenção partidária do União Brasil. E Luciano Bivar afirmou hoje que em nenhum momento viu a ata dessa votação, não sabe quem votou ali, né, para eleger Antônio Rueda e disse que ele não reconhece, ele não legitima esse resultado. E a partir daí surgiram, então, essas desavenças que foram, inclusive, colocadas pelo advogado de Rueda, de acordo com ele. Foram várias ameaças aí antes dessa convenção, depois dessa convenção. O fato é que Luciano Bivar disse que não tem nada a ver com esse incêndio. Só que a gente teve aí algumas repercussões. Primeiro, que Luciano Bivar não só disse que não tem nada a ver com esse incêndio, como ele revelou alguns detalhes desse relacionamento com Rueda. De acordo com o Bivar, em 2022, durante a campanha eleitoral, ele teria cedido uma casa à Rueda e à esposa dele. Bivar, que tem vários terrenos, tanto ligados a ele quanto a empresas também que ele administra ali, que ele está ligado. Um desses imóveis teria ficado ali por um tempo com Rueda, que estaria utilizando esse imóvel. E, de acordo com o Luciano Bivar, a esposa de Rueda teria pedido a senha do cofre de Luciano Bivar e retirado valores, inclusive, que, de acordo com o Bivar, ele teria economizado aí durante dois anos. E que, depois disso, Rueda chegou a dizer que devolveria esse valor, mas que nunca foi devolvido. Então, são várias brigas internas ali que estão no meio dessa disputa entre Bivar e investigar essa questão das ameaças contra a vida de Rueda e a família dele, pediu então essa autorização. E Bivar disse o seguinte, bom, se a defesa de Rueda pedir autorização para a abertura de um inquérito contra mim, eu também vou ao STF pedindo com uma ação de danos morais também contra a minha pessoa. Além disso, o Bivar afirmou o seguinte, que já acionou o Conselho de Ética do União Brasil, alegando que Rueda, que é vice-presidente, ele foi eleito presidente, vai tomar posse só em junho, mas ele é atual vice-presidente do partido. Então, que Rueda teria feito ali um mau uso do dinheiro do partido, esse valor aí, bilionário, né, Léo, como a gente reforça aqui, é muito dinheiro que envolve essa sigla, por ela ser uma das maiores da Câmara dos Deputados e é com base nesse número de deputados eleitos ali que é feita a divisão do recurso, recurso público, inclusive, que sai do nosso bolso em relação ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Então, é isso, né, Léo, muitos detalhes envolvidos nessa situação, para além dessa questão do Conselho de Ética que Bivar falou, a defesa dele também informou que esteve em contato com o GDF, com o secretário de Segurança Pública aqui do DF e que o secretário teria colocado à disposição de Rueda, diante de possíveis aí ameaças, né, de Bivar teria colocado à disposição também um efetivo para proteger ali a vida de Rueda e da família, ele que estava fora do Brasil em uma viagem de férias nos Estados Unidos e retornou, então, com a família ao Brasil. A gente teve algumas outras repercussões também no meio político, o governador aqui de Goiás, aqui pertinho, Ronaldo Caiado, que ele é integrante do partido do União Brasil, ele saiu em defesa de Rueda, disse que esses incêndios foram, sim, um crime, um atentado contra a vida, eu vou até ler aqui um trechinho da nota que ele publicou, ele disse que, ele avaliou que o incêndio que aconteceu na casa de Antônio Rueda e da irmã dele foi um crime político e um atentado contra a União Brasil, fato inaceitável e que não ficará impune. Disse que ele vai fazer uma representação ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, para que o caso seja investigado e para que Luciano Bivar seja cassado, porque ele também é deputado federal, além de presidente do União Brasil, é deputado federal e que iria pedir a cassação de Luciano Bivar. E, por fim, disse que entrou em contato com a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, e que teria informado para ele, Raquel teria informado a ele que a polícia, né, lá de Pernambuco, estava envolvida no caso e que, enfim, estava trabalhando nesse caso, né, porque de acordo com o advogado também de Rueda, há indícios de que o incêndio teria sido criminoso, seria ainda uma informação inicial ali que só vai ser realmente confirmado depois que houver uma investigação por parte da polícia, um resultado da perícia. E mais uma informação, Léo, é que ainda há pouco na Câmara dos Deputados, nossa produtora Márcia Lorenzato, estava lá, teve uma reunião marcada da bancada do União Brasil na Câmara, inclusive com a presença do líder do partido, Elmar Nascimento, que é um dos cotados, possíveis cotados, para, inclusive, substituir Arto Lira na presidência da Câmara. Foi uma reunião fechada, a imprensa não teve acesso, até ainda há pouco eu estava atrás ali de informações, ainda não tinham saído, né, essas informações, mas teve essa reunião também na bancada, da bancada, né, dos deputados ali na Câmara e possivelmente também para tratar sobre esse assunto. Léo, muita coisa aí acontecendo. Pois é, Suane, pois é. A gente tem uma declaração aqui do Bivá, a gente está no ponto aqui com ela, que é essa declaração dele falando desse roubo, desse cofre. De fato, é impressionante, né, essa guerra do União Brasil. Eu vou colocar a declaração do Bivá e a gente volta aqui para fazer mais alguns comentários, Suane. Vamos lá? Na época da eleição, ele utilizava toda a minha infraestrutura, apartamentos em Miami, apartamentos em Recife, Hotel George Sank, que ele está proibido de entrar no Hotel George Sank, que ele ficou lá três anos de graça no Hotel George Sank. E, numa das vezes que a mulher dele pediu o apartamento emprestado com a família, com a filha, com não sei quem, ele me pediu o segredo do cofre para ela guardar as joias dela. E eu cedi. Depois, quando eu voltei a Miami, não tinha nem a joia dela, nem a reserva financeira que tinha dentro do cofre. Quanto tinha dentro desse cofre? Era uma quantia de uma poupança de anos que eu tive empresa nos Estados Unidos, eu fiz um dos terminais do Fort Lauder Day, do porto de Fort Lauder Day, então tinha sempre algumas reservas que eu coloco em banco, porque o governo americano não quer dinheiro, tá certo? Então, o cofre estava limpo. Quando isso aconteceu? Isso na época da eleição. 22? É a última eleição. O senhor disse na última coletiva que rompeu o contato com o Moeda há mais ou menos um ano. Eu não rompi contato com ele. Um dia antes, a irmã dele dizia que a gente ia ganhar a eleição. Um dia antes, 24 horas antes, que tínhamos 26 votos contra 14 deles. Um dia antes. Ou ela é artista, ou a disfarçatez, ou ela era uma ingênua do que o irmão fazia. Sobre essa questão do cofre, o senhor não tomou alguma precaução, alguma medida? Pedi pra ele, me repor aquilo, e nunca ele me repôs esse dinheiro. O senhor pode falar os valores? Não, os valores eu não posso falar. Não pode falar os valores? Era um dólar, provavelmente. Era livre, esterlina, era dólar. Foi a irmã ou a esposa que foi ocupada pra mim? A esposa, que passou a noite tentando abrir o cofre, e ele orientando pelo telefone. Como é que o senhor sabe que ele passou a noite tentando abrir o telefone? Hã? Como é que o senhor sabe que ele passou a noite tentando abrir o telefone? É ele que me disse. Foi difícil ela abrir o cofre. Eu passei a noite explicando a ela. Vocês chegaram a conversar sobre essa quantia que supostamente teria sido cortada? Cheguei, cheguei. E o que falaram? Ele disse que me ia reporir, que eu não se preocupasse com isso. Ah, então ele assumiu que o dinheiro foi... Surrupiado. E em que pé está essa conversa? Chegaram a registrar o boletim de ocorrência? Chegaram a reaver? Não, isso teria que denunciar o FBI. Tem câmara lá no prédio, tem tudo. Esse copo é em Miami? É em Miami. Tudo bem, Suane. Que confusão, hein? Vale lembrar aqui, Suane, que o União Brasil é um arremedo, né? Uma fusão ali. Tem esses partidos de aluguel ali em determinado momento. A gente sabe disso em Brasília. É a fusão ali aprovada pelo TSE. O TSE foi lá e chancelou essa fusão do PSL com o DEM. O DEM, de fato, é um partido que teve determinada densidade ali, principalmente no Nordeste, ali também, em Pernambuco, em determinados momentos, que até com bons nomes, né? Porque o DEM veio do PFL, se a gente lembrar, Marco Maciel, vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Cardoso... Rodrigo Maia também, né? Que foi presidente da Câmara também, dos deputados aqui, né? Pois é, pois é. Tem sim uma força política o DEM. Mas esse arremedo de partido é isso. É um arremedo de partido. Porque você vê o nível que a gente tá falando ali. É cofre, é senha trocada, é joia recolocada no cofre, é hotel em São Paulo, é casa em Miami. É impressionante, sabe? E tudo dito com muita naturalidade ali, de um lado, do outro. E, né? Enfim. Suane, quais os próximos passos aí? O que é que vai se desenrolar a partir daí, Suane? Pois é, né? São várias diversões intricadas, cifras vultuosas, a disputa aí por poder, por influência, por recursos. Isso tudo tá aí nesse pano de fundo, que acabou agora virando o caso de polícia. Nem em relação a esse aspecto. A gente vai ter que aguardar, realmente, as investigações por parte da polícia, pra saber, de fato, se foi um incêndio criminoso, se não foi. De acordo com o advogado de Antônio Rueda, Luciano Bivar tem uma casa no mesmo condomínio, nesse condomínio aí, em que houve esse incêndio, esses incêndios nas duas casas. E, por isso, teria uma facilidade logística, né? Enfim, pra fazer qualquer atentado. O fato é que isso é a polícia quem vai responder. Em relação à política aqui em Brasília, o que a gente espera já, desde agora, com base em embaixadores, inclusive do dia de hoje, o que a gente espera é que essa relação dentro do União Brasil, que já foi apelidado em vários momentos de desunião Brasil, por causa desses parlamentares que vinham de lugares de fala diferente, com ideologias diferentes, mas decidiram se juntar ali, visando uma parte, essa questão da influência do poder, tanto em relação a votações no Congresso Nacional, quanto também em relação a uma parte ali, né, do fundo partidário, do fundo eleitoral. O fato é que, se antes o partido já era apelidado de desunião Brasil, por causa desses conflitos internos, essa situação ainda vai se agravar ainda mais. A gente vai também ter que acompanhar se, de fato, Luciano Bivar vai ter força ou não pra barrar essa continuidade aí desse pedido de cassação do mandato dele. Léo, vamos continuar acompanhando aí esses bastidores que sempre nos trazem informações e situações inusitadas aqui em Brasília. Léo, vamos continuar acompanhando aí esses bastidores que sempre nos trazem aqui em Brasília.